Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no Youtube. Não existe arte sem a presença humana, e tampouco existe a presença humana sem arte. Em resultado disso, obras de arte nascem nas áreas mais humildes e isoladas do planeta. Itapecirica, cidade onde nasceu Geraldo Telles de Oliveira em 1913 e Divinópolis, para onde ele se mudou, em Minas Gerais, não eram exatamente o que as pessoas chamariam de grandes centros artísticos. Mas é preciso ter olhos sensíveis para se enxergar a arte, olhos que não estejam só focalizados naquilo que a indústria cultural apresenta como arte. Por essa razão, os artistas populares só são enxergados quando essa indústria ou alguns representantes da cultura dominante resolvem rotular o trabalho deles como arte, o que raramente acontece. felizmente, para nós, o trabalho de Geraldo chamou a atenção de alguns deles, e por isso conhecemos sua obra. Como foi mencionado, ele nasceu em Itapecirica e se mudou para Divinópolis, onde estudou até o terceiro ano primário. Segundo GTO, o nome pelo qual ele é conhecido artisticamente, sua avó era indígena, e ela foi capturada pelo seu avô, o que deve ter ocorrido antes do fim da escravidão, em 1888. Mas seja como for, o fato é que lá por volta de 1965, GTO teve um sonho que o levou a esculpir, representando um tipo de igreja com pequenas figuras. Depois ele sonhou com correntes, e quatro meses depois ele esculpiu uma obra com correntes. Segundo GTO, Deus lhe deu o sonho e lhe ensinou o que fazer, mostrando-lhe inclusive a escultura completa, visto que GTO nunca havia trabalhado antes com madeira. Na ocasião, ele estava desesperado, procurando emprego, e começou a vender depois as peças que eram originárias de seus sonhos e visões. Numa entrevista, GTO explicou que fazia esboços dos trabalhos antes de esculpí-los. Ele mencionou também que admirava o trabalho do aleijadinho, mestre dezinho de Valença, Inho Caboclo. Segundo ele, foi Inho Caboclo quem lhe ensinou a esculpir correntes sem quebrar as conexões da madeira. E ele esculpia figuras acumuladas umas sobre as outras. Esse tríptico que vemos na foto foi um de seus primeiros trabalhos, com figuras lembrando certos tipos de arte medieval europeia, o que não é surpreendente, levando em consideração as origens da cultura portuguesa que foi importada para o Brasil. Há nove divisões nessa obra e a figura central é o Cristo, sendo honrado por uma procissão de seus humildes seguidores, alguns tocando instrumentos, outros carregando um aleijado que espera ser curado, alguns anjos e umas cabeças que aparecem em cilindros que, segundo GTO, são pecadores que foram obrigados a não ter corpos. Trata-se de uma de suas obras, criadas com um sentimento e uma convicção difíceis de se encontrar na arte religiosa das classes dominantes dos últimos séculos. Para o crítico Roberto Pontual, muitos trabalhos de GTO lembram algumas obras do povo Bamileque dos Camarões, como a que vemos na foto. Mas na obra de GTO, como foi mencionado, é frequente a presença de uma corrente ou de correntes ligando os homens uns aos outros ou aos blocos centrais da madeira, com aparentes referências a indígenas ou negros escravizados e a cristos acorrentados. O encaixe de cada conexão da escultura é entalhado, formando uma peça única e maciça. Ou seja, são obras criadas sem uso de lixas ou máquinas elétricas, somente o material cortante. A figura humana é utilizada de forma esquemática e repetida, dentro de estruturas geométricas como o retângulo e o círculo, explorando a alternância entre áreas esculpidas e os vazios com o ritmo conferido pela sucessão de figuras em suas obras. Os personagens possuem, muitas vezes, traços e idumentárias populares e também lembram ex-votos. O estilo de GTO passou a ser seguido por toda uma série de artistas da região de Divinópolis, em Minas Gerais. Mas o que significam exatamente as figuras de GTO, além daquelas relacionadas à religião cristã? Por exemplo, nessa foto vemos figuras acorrentadas. Mas uma não está acorrentada? Seria um líder? Seria Jesus? Não sabemos. E essa outra obra? Será que GTO sugere que o ciclo da vida de nascer, envelhecer e morrer se repete infindavelmente, tendo como único significado a continuidade do mesmo ciclo? Ou seria, talvez, uma metáfora da humanidade avançando sempre, mas sem sair do mesmo lugar? E o que dizer dessa obra de GTO, que também aparece, aliás, nessa foto, e que ele disse ser um instrumento musical? Há sete figuras de pé, ao que parece, são índios com cocares, que possuem braços e pernas articuláveis. Quando um eixo de comando é movido através de duas rodas de madeira, as figuras sobem e descem em sequência, dançando incontrolavelmente com os braços articulados se movendo. Segundo GTO, o barulho da peça, com suas partes rangendo e chacoalhando, era o som de uma música. Naturalmente, podemos nos perguntar também se existe um sentido oculto nessa obra. Porém, a arte foi feita principalmente para ser desfrutada, não explicada. O mais provável é que a obra de GTO, especialmente em relação às correntes, simplesmente reflita a triste realidade da exploração dos povos originários e de outros grupos brasileiros dos quais ele descende, cujas histórias de escravidão ele deve ter escutado de seu avô e de outros parentes. Mas ele afirmou que esculpia porque suas visões o induziram a esculpir. Assim sendo, GTO foi um poeta do movimento. Como todo grande artista, ele criou as próprias leis de seu mundo. Um mundo para o qual podemos olhar e relacionar ao nosso, já que também estamos presos ao ciclo da vida e da morte. Espero que vocês tenham gostado. informações sobre os livros de arte que eu publiquei estão na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.